Chupando ela até de manhã E ela só quer que eu pare amanhã Refresco ela igual o telã Já nem tô com a minha mente sã Esse doce me deixou no efeito do Instagram Passinho pra trás então não respira Daí se eu desmaiar vai ser difícil porque eu sou grande Eu carrego Eu não aguento esse ser humano querendo meu corpo Quer meu corpo tá só que tá fácil hoje Pra vocês eu dou o selinho Júnior Ah então vem aqui dá um pro selinho na verdade Música Música Opa! Ovo! Veio é a aldeia, na vibe de esquentar meu coro! Senão! Feliz! 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 Pera, deixa em barra! Feliz! 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 Deixa eu falar, família! O bagulho não é bagunça, família! Feliz! Feliz! Antes de dar selinho, eu tenho que fazer uma cantada, entendeu? Feliz! 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 Eu não sei... com quantos pau faz uma Canoa, mas com um pau só deve... Ih... E aí... De novo... De novo... Eu não sei com quantos pau... faz uma Canoa, mas com um pau só, teu pau fez um avião! teu pai! personagem e ... De novo... hoje eu vou beijar você vai lá atrás tudo que vai tudo que vai menos eu para os machos que eu pego tudo que vai Tchau, tchau.